A Semi Joias está com uma promoção imperdível. Você escolhe 800 reais em peças, eu disse 800, mas só vai pagar 400. A vista ou dividido em três vezes nos cartões. Agora olha só, é até o dia 30 e tem mais uma promoção. Viu-se comprar cinco peças, a sexta sai por conta da SA, mas é só esse mês. Então, não perde tempo. Essa é uma grande oportunidade para você se tornar uma revendedora da S.A. Semi Joias ou renovar o seu estoque. Entre em contato agora mesmo, não perde tempo. O WhatsApp está aqui na tela. Anota esse número e segue lá também no Instagram, porque sempre tem novidade. Olá, Santa Rita, olá, Paraíba. Meu nome é M. Sim do Bode, meu número é 1919, sou candidato a deputado federal. Voltando assim, você vai fazer com que podemos continuar lutando pela moradia popular, saúde, educação e segurança.